Música Bicho, olha o redato, vê que tá punk Acho que o quarto é uma floricultura Não fala merda, não peita, não atura Cria lá prata, mola, torna a fura Flau caburando pra aquilo de cura Corte no trap, vira uma loucura Ela pula, 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 pula É cheia de gula, 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 gula Cês que é flow, então engula, gula Cês que é ponte, então altura Cadão, piso ouro, acabar com a coluna Ouve os MC fala de postura Ha, 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 pode parar Só rachiste, eles me olham e falam vixe Racista me olha e fala vixe Pode olhar porque o pai tá chique Pode olhar porque o pai tem cheque Pode falar porque o pai tem hit Com esse flow eu te boto na creche Corro louco, eu tô tipo creche Ganho solo, ganho tipo slat Bitch me olha, mas eu dou de mer Cês são pose, eu que ganho flash Cês tão tudo, mas eu tô entrando na fila Querendo pagar de patrão Não sabe do corre, é floricultura O que você fuma eu tenho na mão É vada boa, meu jogo virou Planto dinheiro colhendo milhão Vida de artista, pique agricultor Dono de toda essa explotação Atravessa meu corre, nunca mais passou Remédio na esquina pra quem vacilou No carro lá pra tá com as dona na estrada Olha que essa festa ainda nem começou Me joga essa raba com flash na cara Noite sem pausa, mas cheia de show Com fitas armadas fazendo progresso Se não sabe meu nome, me chama de amor Se é floricultura, então ela é prata Quando fechando na casa Isso que eu fiz foi surfar no freestyle E fazendo fumaça Onde eu vou tem marrom Onde eu vou tem do verde O bonde só tem do bom Que chega a abrir sua mente E de repente Fumaça traz lisa pra mente Chega até ver um doente Trazendo planta pra gente Falando de chave essa porra Bola e acende Manda pra mente Chega até ficar demente Por isso eu não peito minha game Que eu tô com os bico na minha contenção Pronto pra descarregar os pente Eu fumo com a bitch enquanto ela senta Quica em câmera lenta Acho que tô em outro planeta Loucão só fumando luneta Nas palos cigarrinho de menta Aperta o replay que ela sobe e senta Chega a ser incrível que essa bunda aguenta Tá toda vermelha parece uma pimenta Pra safada é tapa na raba Pra safado é tiro na testa Floricultura de flor de chavada Onde chega o cheiro em peste A zona leste ela prata Quebra meta não dá nada A tua gang é mais braba Eu como é comida não como conversa Olha quem chegou, quem chegou, quem chegou O bonde dos sem pulmão Me ligou, não atendi Falou que eu era sem coração Liga não, eu jardineiro, tu trepadeira Conheço teu corpo de beira a beira Eu relaxado na minha maneira Só na minha porta colhendo feijão Já tô no meu beck, entrando na avenida Pensando em Guarafita, mano, cê nem acredita Lembrando aquele dia, nós lá na favelinha Na batalha do caixa, clicando de fazer rima Cê chamava de modinha, hoje não acredita Pior que tô pensante, meu rap que te vicia Atitude é nó que tinha pra subir castilha Não vacilando do dia, quem não arrisca não risca E nós arrisca, rap, cair em risca E é merecedor de ter lá porta na camisa Deixei pro correr e essa é nó que tá na pista Assinta a DVC que a vagina se arrepia E ela se arrepia